Essa é uma gestação de 13 semanas e 3 dias, segunda gestação dessa paciente. Nós estamos vendo aqui a imagem do nenê. Reparem. Como chama? Filho seu? Esse aí? Esse rapazão? Qual a idade dele? A nuca. Corpo. O placenta está subindo aqui, assim. O nenê está para cá. Agora ele está vendo o nenê? Entendeu o nenê ali? Agora ele abriu um sorriso ali, está vendo o nenê? Essa parte mais homogênea, aqui é placenta. Esse aqui é placenta, está vendo aqui? Isso aqui atrapalha um pouco para a gente entender a imagem. O escuro ao redor do nenê é tudo água, líquido amniótico. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos aqui à transmissão. Estamos vendo aqui, recapitulando, estamos vendo uma gestação de 13 semanas e 3 dias. Segundo filho dessa paciente. Segunda gestação, terceira gestação dessa paciente. Ela tem um filho de 4 anos, 5 anos. Teve um aborto e agora está grávida de novo, está indo tudo bem. O aborto foi por quantas semanas, mais ou menos? 8 semanas. Você vê como é bastante frequente o aborto, nessa fase mais inicial. E depois a vida segue, ela engravida de novo e vai embora para frente. Repare ali o nenê. Vamos apagar o desenho. Quero chamar a atenção para dois pontos aqui. Uma é o osso nasal. Cadê o osso nasal? Aqui. Esse osso aqui, o osso nasal. E o outro é a translucência no cal. É uma dobrinha que fica aqui, olha. Nesse ponto aqui, tem dois risquinhos ali dentro. Que é a translucência no cal. A translucência no cal é um líquido que acumula na nuca. Esse acúmulo de líquido aqui, vai ficar daqui até aqui. Você tem dois risquinhos ali. Ele não deve ultrapassar 2,5 milímetros, tá? No caso dela aqui, deu menos de 2. Deu 1,9, acho que. Está notado. Ele deu uma vontade de novo. Mais ou menos aqui, como eu estou dando. 2. Vai dar um pouco menos de 2. 1,9, mais ou menos. Essa translucência no cal está aqui, ó. 1,19. Está normal. É até 2,5. Está 1,9. Reparar aqui, ó, o osso nasal e a translucência no cal. São dois marcos importantes desse exame. Ó, Washington, Leandro, se ultrapassar é perigoso, doutor? Quando ultrapassa 2,5, tem que ver o tamanho, o complemento, tem que se joga em relação ao complemento cabeça-nádega. E aí, se estiver acima do percentil 90, tem que fazer outros exames. Tem que fazer o NIPT, o NIPT ampliado. Enfim, tem que exigir outros procedimentos. Essa aqui é uma triagem que a gente faz ao medir essa translucência no cal aqui. Como está normal, cai dentro da rotina mesmo, não tem nada especial para fazer. Aqui é a cordão umbilical, repara aqui, cordão umbilical. Muito bem, ó o cordão umbilical, líquido amniótico. Vamos ver os dois bracinhos ali, repara os dois bracinhos. Ó a mãozinha do nenê. Aqui é o outro bracinho, é a outra mãozinha. Tá vendo lá os dois cotovelos, as duas mãos? Ó lá. Ó lá os bracinhos. As duas pernas aqui, ó. As pernas estão um pouquinho mais desafiador de olhar aqui. Nós estamos vendo aqui as pernas do nenê, tá? É... Aqui... E... Essa é uma perna, tá? Aí eu volto a imagem. Aqui está a outra perna, repara aqui, ó. Assim, 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 assim. Outra perna está cruzada aqui, né? Vocês viram ali, né? As duas pernas cruzadas, ó. A aulinha de ultrassom, pessoal, aqui, ó. Esse aqui é o pé. Como é que aparece o pé? Ah, então eu fiquei de mostrar o coração do nenê batendo. Repara aqui o coração do nenê batendo. Olha lá o coração. Esse colorido é o sangue do nenê. Vamos aqui ouvir as batidas do coração. 149 vezes por minuto. 149. Repara com a urna vertebral, a espinda, né? Meu Deus, que lindo, falou o Oliver, sem dúvida. As costelinhas do nenê e a coluna, a espinha do nenê. Tá vendo a coluna ali? Aqui o coração batendo. Aqui as costelas. Aqui o estômago. Aqui a bexiga. Repara o nenê ali, ó. As órbitas. Aqui o oco do olho. A testa, né? Nariz, a boca. Enfim, deu pra ver cabeça, tronco e membros. Coluna vertebral, costelas. Tórax. Intestino, ali, ó. Essa parte mais branca é intestino. Aqui é o tórax. Aqui tá o coração. Poupancinha. Gostoso, né? Ver o coração batendo, né? Vamos ver mais uma vez ali o coração batendo, que realmente é um negócio que marca. Esse é o frequência cardíaca. Ela varia. De 120, 160, né? Nesse instante tá com 146 batendo por um metro. A coluna vertebral. Muito bem. Vamos ver aqui a região da genitália do nenê. Pra gente saber a genitália, essa paciência tá com 13 semanas e 3 dias. Pra saber a genitália, a gente sempre primeiro acha a coluna. Depois de achar a coluna, então, acha a cabeça, que é um lado. Depois da cabeça, vai pro outro lado, que é a poupança do nenê. E aí fica na posição, fica postando a bundinha do nenê. A nádega. Genitália na tela. Aqui tá uma coxa. A nádega. A outra coxa. A mamãe tá maratonando os vídeos da... Do canal? Não, menina. Já é. Já, Dinu e Ana Paula. Todo mundo acertando. Samia Cristina. Vanusa Linhares. Bicol Brand. Núbia Araújo. Oxa, vida, hein? É a Catarina. Onde você se escuta, pelo amor de Deus? Titi aqui não tá sabendo o que é. Vamos avisar aqui a ela. Ela também não tá vendo aqui os comentários que eu tô vendo. Eu tô nervosa. Sexo. Catarina. Muiê. Genitália feminina. É uma menina, Pedro. Vai fazer um casalzinho essa mamãe aqui, hein? Genitália. Pode gritar sim, que é motivo de alegria aqui, ó. Gatinha, gatinha, menina. Parabéns, todo mundo acertou aqui, hein? Mamãe tá super feliz também, né? O irmãozinho também ficou feliz. Papai, quando vê também, vai ficar super contente. Muito bom. Dário e Lobo. Pedro ficou com os ciúmes, kkkk. Pedro ficou com os ciúmes, kkkk. Pedro ficou com os ciúmes? E tem um poema, Antônio Machado, que fala sobre o caminhante. O caminho. Qual que é o caminho que a gente deve seguir na vida? Como a gente faz pra chegar no nosso objetivo, né? E aí ele diz que o caminhante se faz caminho ao andar. Ao andar se faz o caminho, e ao voltar a vista atrás, se vê as pegadas que nunca mais vai voltar a pisar. Então eu quero parabenizar a você esses momentos que tem que guardar. Então, caminhante não há caminho, se faz caminho ao andar. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão.